Começou o Natal, nós estamos no clima de Natal. E olha, já começou aí a Prefeitura de Terezina, ela inaugurou ontem, foi ontem à noite, o Natal da Cidade, lá no Parque. No Parque da Cidadania, aqui pertinho, porque o sistema de dia é logo aqui, quatro quarteiros daqui. E eu quero que eu mostre aqui, quem fez a matéria? O Zanviano, lindo Zanviana. Meu querido, vamos contemplar esse momento. Vamos lá. As luzes de Natal já estão por toda a cidade, mas no Parque da Cidadania, elas brilham mais. Um dos locais mais frequentados para a prática de esportes, ponto de encontros e outras atividades, ganhou luzes especiais em praticamente todas as áreas. E traz a magia desta época do ano para os frequentadores. A decoração natalina de Terezina foi inaugurada oficialmente nesta sexta-feira, no Parque da Cidadania e na Avenida Freire Serafim, com a participação do prefeito, Dr. Pessoa, que acendeu a árvore de 30 metros de altura, a principal via da cidade. A árvore decorada é considerada a mais alta que já foi instalada neste período na capital. Tudo isso foi o pensamento nosso. E lógico que o povo queria um Natal, uma festividade do dia 25 de dezembro, agora, próximo, pensando na família sagrada, pensando no Pai, no Filho e no Espírito Santo, é que nós fizemos essa festa aqui para todos nós alegarmos neste momento de paz, de pedir paz, neste momento cristão. É por isso que nós fizemos os esforços para ver essa avenida, mais outros lugares, mais outros, bastante lugares, tudo iluminado, voltado, o pensamento para a família sagrada, para o Pai de todos nós. Com o tema Natal dos Sonhos, a decoração foi instalada nos locais já tradicionais da capital para celebrar a chegada das festividades de final de ano. Também se estende para a área rural da cidade. O nosso prefeito não mediu o esforço para dar o espírito natalino, com muita paz, muito amor, muita harmonia, e não mediu o esforço e o resultado vai estar que a população está vendo. Um trabalho muito bonito que está no parque. Temos lá também o polo cerâmico, vendendo as peças de decoração de Natal. Muitas coisas bonitas que as pessoas vão ver no parque. A Freire Serafim está linda, a ponte da Freire Serafim, mas não é só esse trecho, como a Avenida Ininga, Raul Lopes, Marachal Castelo Branco. Nós também temos vários pontos na cidade que o prefeito determinou. Nós temos a ponte do Putifele, que está acerto a Santa Maria da Colímpia. Nós temos as passarelas na BR-316. É o Natal no viaduto da Miguel Rosa. Nós temos a Avenida das Hortas, Noé Mendes, Noé Grande do Seu. Nós temos o Shopping da Cidade, a Prefeitura, a Rua Climatizada. São muitos pontos, a ponte do Alferraz, ponte da Primavera. São muitos locais, balão lá do São Cristóvão. No Parque da Cidadania, a decoração conta com milhares de luzes. Papais Noéis, laços, árvores de Natal, estrelas, bolas, presépios. O portal iluminado, onde as pessoas passam para chegar no parque, encanta a todos. Mas as crianças, bem mais. Eu achei muito linda, moderna, atraente. Gostei da Estrela Cadente. Muito linda e criativa. Registros fotográficos por todos os lados. Os adultos também gostaram da decoração natalina do parque. Esse clima de Natal, isso traz uma energia positiva. Então, eu estou achando sensacional, muito lindo. Estou tirando foto, registrando tudo e compartilhar nas redes também. Muito bom. Está tudo perfeito. Não tem nada que a gente possa dizer, não, eu não gostei disso aqui. Está tudo perfeito. Outras novidades deste ano são a decoração de quatro ônibus que circularão por toda a cidade até o Natal e a máquina de neve, que funciona nos finais de semana, sextas, sábados e domingos de forma totalmente gratuita. Tem ainda bonecos de neve e a casa do Papai Noel. Como não se emocionar? Como não ficar feliz de ver a nossa cidade linda, preparada para o momento mais especial do ano, que é o Natal? O Natal é fantástico. É quando as famílias se encontram, quando a gente está junto. E olha, eu quero aqui, de verdade, parabenizar a Prefeitura Municipal de Teresina, na pessoa do doutor Pessoa. Eu tenho passado por alguns pontos da cidade e tenho visto a cidade toda iluminada, bonita. Parabéns. O Parque da Cidade do Anísio está lindo. E é um momento para você, que é teresinense, para você que mora aqui. Ir lá, leva a família, vai bater fotos. É importante. A gente tem que viver a cidade que a gente mora. A gente precisa valorizar aquilo que a gente tem. Sabe por quê? Porque é aqui que nós moramos. Aqui é o melhor lugar do mundo. É muito fácil você fazer isso. Parabéns, doutor Pessoa. Está linda a cidade. Parabéns à equipe. A gente tem que, quando está bacana, a gente tem que dizer, a gente tem que dizer, está bacana, está lindo. Teresina está vivendo esse momento bacana, esse momento do Natal. Ai, eu adoro esse momento.